Boa noite! Boa noite a todos que estão aqui na aula, boa noite a você que está nos assistindo pelo YouTube. Hoje nós temos o prazer imenso de trazer um grande companheiro da Escola de Ocultismo Prático, nosso querido amigo sacerdote especializado na Umbanda e religiões afros. Ele que vem aí desmistificando vários mitos que são criados com relação a essas religiões e com relação às suas práticas. Nosso querido amigo sacerdote Rogério. Uma boa noite Rogério. Primeiramente muito obrigado pela sua presença de novo conosco e se disponibilizar de dar-nos essa aula maravilhosa. Em nome de toda a escola nós queremos te agradecer e nós queremos desejar a você uma boa aula. Até com você Rogério. Boa noite, nossa chá fraterna a todos. O exame sempre ilumine e proteja nossos caminhos. Aqui vamos falar sobre um tema aí que vai parecer polêmico porque eu vou tocar em alguns aspectos ou que algumas pessoas não conhecem ou que enxergam de outra forma. Vamos falar sobre Exus e Pumbagiras. Eu vou começar cantando. Então, gente, quem que são esses caras? Exus e Pumbagiras? Quem é esse tipo de energia, né? Quem que são hoje muito, muito comum, chamados de guardiões, né? Depois do advento de Rubens Saraceni aí. Mas quem são esses caras aí, né? Mas quem são esses caras aí, na verdade, né? Quem que é essa galerinha aí? Bom, existe algumas vertentes sobre como começou, né? Essas entidades a trabalharem. Uma das vertentes fala o seguinte. Fala que, em uma certa gira no ferreiro, começou a baixar algumas entidades com trejeitos diferentes do que se estava acostumado de ver de tabuco, velho, uns trejeitos meio diferentes. E a torcedor artista que estava tocando aquela sessão, viu que eles tinham um arquétipo muito parecido com o do orixá Exu. E assim, apelidou esse de Exu e foi dando nomes, né? Tranca Rua, Sete Facadas e por aí vai. E com as Pumbagiras é a mesma coisa. Eu, particularmente, não acredito nessa vertente. Eu vou falar na vertente a qual eu estudei e qual eu acredito. Eu acredito que é o seguinte. No tempo da escravidão no Brasil, quando foi criado os quilombos, os quilombos não eram só constituídos com o povo negro. Nos quilombos tinham índios, nos quilombos tinham brancos, né? Tinham diversos povos ali convivendo entre si. O que acontece? É inerente ao ser humano ter uma disputa de poder, né? E o ser humano gosta de mostrar autoridade em cima do outro a partir da cultura do medo, né? Onde eu quero chegar com tudo isso? Que o povo banto, né? Eu sempre tenho que citar o povo banto porque foi o povo que veio primeiro para o Brasil. O povo nago e urubá vieram só nos últimos 50 anos. Então, a maioria das estruturas que a gente tem é banto, tá? Então, esse povo banto ali que fugia e ia para os quilombos fazia uns montículos de terra, né? Ia ali fazia suas oferendas e tal. E tinha uma entidade que tomava conta do quilombo. Ela ficava sentada ali. E até então não tinha um nome específico para isso. Então, o que vai acontecer? O que aconteceu, na verdade? Esses montículos... Não, deixa eu chegar a uma parte antes para poder entender por que veio o nome. Então, falavam que aquilo ali era para quê? Para proteger o quilombo e para fazer o que eles queriam. Daí estudia o termo escravo, de falar que Exu é escravo. Mas esse termo escravo, na verdade, era mais para ser o termo servidor. Um servidor mágico. Aquilo que busca aquilo que você precisa e aquilo que te protege no momento que você precisa. Então, teve um erro aí no linguístico, onde a palavra servidor passou a ser usada como escravo. E os índios, quando viram aquele montículo de terra e falando que ali tinha um cara que era bravo, que tinha um cara que atacava quando necessário e tal, aí eles falavam... E aquilo lembra muito uma colmeia das abelhas indígenas, aquela abelha negra, que se chama Enxu. Então, os índios olhavam para aquilo, apontavam e falavam Enxu, Enxu, Enxu. Ou seja, a abelha negra que ataca. Como os trejeitos dessas entidades também eram parecidas, são parecidos com o arquétipo do orixá Exu, então Enxu, Exu, Exu, Exu... É, não é Exu, é Exu. Exu. E acabou virando Exu. Então, esse termo passou a ser utilizado como Exu por essas questões. Mas, quem eram esses espíritos? Esses espíritos, na verdade, eles eram os espíritos de quimbandas. Quimbandas eram os feiticeiros alibantos, com grande poder, ancestrais. Então, esses espíritos eram quimbandas. Os espíritos masculinos começaram a ser chamados de Exu por essa questão. E as pombagiras também eram sacerdotisas, espíritos com alto gabarito, e usaram o quê? A corruptela de Pambudila. Pambudila seria Exu na cultura banto. E tem uma figura feminina que acompanha a Pambudila, que se chama Vangira. Dessas corruptelas, sai a palavra Pombagira. Então, aí começa Pombagira. Bom, então, criou-se esses cultos, já sem nome pré-definido ainda, e esses caras já começaram a trabalhar ali. Com o advento das macumbas cariocas, como eu falei na outra palestra, onde o pessoal se reunia à noite, no pedálogo, chamava os espíritos. Esses espíritos eram muito presentes. Tinha uma presença muito forte desse tipo de espírito. E lá, eles sozinhos tinham o que fazer. Aí foram começados a dar os nomes abrasileirados. Tem espíritos desses que realmente se apresentam em origem europeia. Por quê? Bruxos, feiticeiros, magos e por aí afora. E foram se agregando a toda essa egrégora que estava se formando. Com o advento de Gisele, em 1908, ele não curtia esse tipo de espírito. Por quê? Porque eles são espíritos amorais. São espíritos amorais. Eles são o que são e acabou. Então, são espíritos até de um difícil trato. Porque todo mundo acha que pode barganhar com chu e com pambuajeira. E não é assim. Na verdade, quando você quer pedir algo para um espírito desse, você primeiro presenteia ele e depois pede. E as pessoas querem fazer o contrário, querem barganhar. Eles não são. Eles entendem muito bem o que é a troca energética. Eles dominam muito bem isso. E eles também dominam outras castas de eguns onde eles conseguem buscar. É muito normal você passar para uma consulta com uma entidade dessas. Ela está conversando com o consultor, daqui a pouco ela faz assim. Ela olha para o lado, dá uns dois segundos, depois a resposta chega. Por quê? Ela está mandando o egun ir lá ver aquela questão. O que está acontecendo? Ela olha, o egun vai lá, vem, volta, fala. Agora é isso aí. Então, ela controla uma série de espíritos. Então, são espíritos que não são de fácil trato, como as pessoas pensam. As pessoas adoram cultuar a chupumbagira e depois dispensar as coisas na encruzilhada, quando não quer mais dispensar. Isso, cara, é um erro cruel. É um erro muito perigoso que as pessoas cometem muito, muito, muito. Bom, voltando, então. Aí esses espíritos começaram a se manifestar nas matubas cariocas, no canjerê, em outras linhas de trabalho aí. Na Umbanda, depois que passou a ter esse nome. Na Quimbanda, onde eles são os senhores do culto. O culto de Quimbanda, quem manda é a chupumbagira. Então, eles são os senhores espíritos. Se manifestam no candomblé, independente de que nação for, a não ser nas nações que não aceitam a manifestação deles, e se manifestam até na igreja evangélica, por incrível que pareça. O pessoal pensa, ah, não, mas não é, se chamar, ele vai, cara. São espíritos atrevidos. Eles têm aquela pegada de espírito que gosta de bagunça. Eles teriam, como o Loki, espíritos tríscores. Eles gostam dessa questão. Então, se chamar, eles vão mesmo, cara. Eles são assim, entendeu? Então, aí, entra naquelas questões. Exu faz o bem? Exu faz o mal? Bom, vamos lá. O que é bem e o que é mal? O que é bem para mim pode não ser bem para você. Se eu falo assim, ô Exu, preserva o meu emprego. Aí, amanhã, o outro cara que trabalhava comigo foi mandando embora. Eu fiz o bem ou eu fiz o mal? É uma questão teórica, né? Eu falo para Exu. Exu, tira esse cara do meu caminho. Faz que ele seja mandado embora do emprego. Aí, amanhã, ele erra um emprego muito melhor que o meu. Fiz o bem ou eu fiz o mal para ele? Então, são espíritos que eles enxergam essas coisas de uma forma muito diferente da nossa. Por exemplo, as pessoas que pedem amarração amorosa ou bombagiria, ela concede. Aí, a pessoa passa o diabo, o pão que o diabo amassou na mão do outro. Aí, eu falo, ah, mas você não quis? Toma, está aí. Então, são espíritos que te testam muito, te levam muito aos extremos. Querem ver se você está dedicado àquilo mesmo que você está fazendo. Eles são cobradores. Eles são, além de agentes mágicos universais que trabalham muito bem com essa parte de magia, eles gostam muito de cobrar aquelas pessoas que eles protegem. nos anos de 80, 90, 95, mais ou menos, quando começou essa questão de guardião sete do não sei de onde, guardião da pedra de fogo, guardião não sei o quê, eles pegaram a imagem de Exu e tentaram abrandar a imagem. Exu é aquele tipo de espírito livre, ele trabalha de qualquer forma e para ele importa o resultado. Então, tentaram transformar naquela coisinha mais cachorrinha de estrado. Não, eu morro se meu dono precisar. E a coisa não é bem assim. Não é essa visão real desse tipo de espírito. O que acontece muito também, teve alguns advogados de alguns livros, por exemplo, Aruanda, Tambor de Jangola, outros, é excelente a literatura. Só que foi escrito por um espírita, não foi escrito por um macumbeiro. O cara que escreveu, ele teve uma influência espiritual, porém, ele não tem vivência de terreiro. O espírito que contou a história para ele, contou uma história romantizada. Então, que Exu se veste com farda e tem sígnea, e não sei o quê. Exu, de vez em quando, ele aparece com feições animalestas. Por quê? Porque aonde eles andam é onde muitos espíritos não querem andar. Então, eles têm esse poder de realmente causar medo. Assim como o ser humano, às vezes, ele tenta botar medo no outro ser humano para conseguir fazer as coisas, espíritos, eles agem da mesma forma. Então, não adianta ser um espírito todo bonitinho, engomadinho, aí com a insigniazinha assim, e fala assim, ó, para aí, para de perseguir ele, porque eu estou mandando. Não é só esse tipo de autoridade. Eles têm autoridade, sim. Porém, às vezes, eles fazem a autoridade deles valer de formas muito diferentes. A gente tem a mania de achar o que é belo é bom e o que é feio é ruim, né? Então, se você pegar, por exemplo, as imagens de Exus mais antigas, você vai ver, chicle, rabo, pé de bode e tal. Tem a explicação para isso. Por quê? A assimilação. Exu é o diabo. Vamos entrar nessa questão, porque é muito interessante. Por quê? Primeiro, quem criou isso não foi um branco, foi um negro. Não me recordo agora de cabeça, eu esqueci de fazer minhas anotações, mas um negro que foi escravizado e vendido e revendido e revendido e revendido e, por final, acabou sendo comprado pela igreja anglicana. E libertaram ele e ele acabou virando pastor dessa igreja e chegou até o poço de bispo. Esse cara, na verdade, foi quem botou a língua yorubá no papel, porque até então ela era oral. E ele fez o quê? Ele pegou a Bíblia e traduziu para yorubá. Deus, né? O Ludo Maré. Deus. Jesus, que não existia naquela coisa, continuou sendo Jesus. E na hora de botar o diabo, ele botou Exu como o diabo. O Orixá é Exu como o diabo. Aí começa essa história de Exu é o diabo. Beleza. Aí chega nas colônias, o pessoal vê uma manifestação e diz assim, não, é o diabo. É o diabo, é o diabo. Não pode cultuar isso, é o diabo. Aquela questão cristã. Em contrapartida, de novo, a teoria do medo. Bom, se o branco tem medo disso, não. Então, realmente, eu cultuo o diabo, sim. É, não mexa comigo que está mexendo com o diabo. Então, as pessoas já ficam naquela coisa, teoria do medo. Então, aí vem essa simulação com essas nomenclaturas. Bom, outra questão, né? Para transformar o Exu no diabo. Alguns Exus, algumas vezes trabalham, tem trabalho muito denso, tem trabalhos muito violentos. tantos que, tanto que, alguns desses Exus já nem se vê mais com tanta frequência. Caminaloa é um exemplo disso. Por quê? Porque esse cara trazia loucura para quem ele atacava. Ele trazia tumores de cabeça. Ele trazia problemas severos, sempre na cabeça. Sempre na cabeça. Então, esse cara era idolatrado para atacar, por exemplo, o senhor da fazenda, o cara que escravizava, o cara que maltratava e por aí vai. Só que, tudo você paga uma conta, né? Tudo tem uma conta. A parte que ninguém conta para a gente, né? Excesso de incorporação te dá problemas físicos. Como assim? Falência renal, problema de circulação, entre outras coisas. Quando você trabalha com um cara desse, por exemplo, que a especialidade dele é ferrar a cabeça dos outros, você faz o quê? O que que ia acontecer com a maioria dos médios desse Exu? Tumores de cabeça, câncer no cérebro, coisa assim. Por quê? O uso prolongado. Imagina que a medida é assim, você, o guia é o aparelho celular e você é a bateria. Se você não carregar a bateria no tempo certo, a bateria vicia, estraga, daqui a pouco, acabou. Então, o que que acontece? O médio vai se desgastando fisicamente, principalmente com entidades muito densas, como é o caso de entidades de cemitério. Elas são mais densas, elas são mais fortes, elas causam mais dano. Uma vez, eu estava conversando com um rapaz, o cara falou com o maior orgulho do mundo também, que tinha feito cinco trabalhos mediúnicos naquela semana. Eu falei, como é que é? Não, cinco dias de trabalho mediúnico. Eu falei, você tá louco? Você quer morrer? Você quer diminuir sua expectativa de vida? Não, mas por quê? Aí eu expliquei essas coisas, eu falei, nunca ninguém me falou isso, é claro, isso não vem de livro. Isso não vende. O que que acontece? A gente tá numa fase que todo mundo quer vender curso, todo mundo quer se falar que acha, que descobre, achei a quinta maravilha do mundo. Não, você tem que incorporar cinquenta vezes por semana, dar consulta pra todo mundo e esquecer de você. Uma coisa não é bem assim. Caridade? Concordo, a Umbanda entrega caridade, só que você tem que saber dosar isso aí. Porque quem vende isso aí, tem muito cara que vende isso aí que nem terreiro aberto tem mais, só dá curso, só dá curso, só dá curso, só dá curso, então isso é bonito falar. Eu não vou falar nomes aqui porque é complicado, mas essas questões. Então, o pessoal criou uma questão e outra, lembra da palestra sobre possessões? Exu e Pombadira são espíritos que causam possessões. Causam possessões, tá? Por quê? Primeiro, você tem um maltrato com eles. Como assim maltrato? Você tem um relacionamento ruim. Vire e mexe, alguém me pergunta assim, pô, você trabalha com o seu Tiriri, né? Eu falei, trabalho, graças a Deus trabalha com ele. Ah, mas como é que ele é? Como é que é Exu Tiriri? Eu falei, bom, eu posso falar do que trabalha comigo. Não posso falar do que trabalha com você. Então, as pessoas não têm esse relacionamento com a própria entidade. Não têm essa profundidade de ligação. Então, isso começa consumindo a energia dela de uma forma que ela não entende. Então, vai se tornando dependente, às vezes dependente. Tem espíritos que são dominadores. São dominadores. São dominadores. Nos vê como ovelhinhas ali, Ah, tem essa ovelhinha ali, olha. Vou, vou. Vou. Puxar lá o teu pescoço para ver o que dá. Então, eu estou querendo falar que são entidades ruins? Não, eu estou falando que são entidades livres. Eles fazem o que quiser, como quiser, do jeito que quiser. É uma diferença falar que é mal ou é bom. Não é isso. Mas são livres. Então, a gente, quando não entende a lida com esse tipo de espírito, é complicado. Pode se tornar até perigoso. Outras coisas que ocorrem muito é aquela questão. A pessoa quer porque quer, quer forçar uma situação e não está preparada para aquilo. Precisa de um preparo. Precisa de tempo. Outra coisa que a gente vê que é muito perigoso hoje é o tal do curso de desenvolvimento mediúnico. Eu nunca consegui entender. Minha cabeça não aceita isso. Minha cabeça não assimila isso aí. Como é que eu pego diversos médios, boto 50 caras num salão, deixo lá incorporar de qualquer jeito, falava, agora vocês vão incorporar fulano. Então, está tudo certo. Vamos incorporar. Eu não olho, não assisto, não vejo o que está acontecendo, não questiono com a entidade, quem ela é, o que ela é, o que ela está fazendo ali, o que ela tem a ver com aquele médio, se realmente ela tem algo a ver com aquele médio. Então, isso são coisas bem perigosas, bem complicadas. Ninguém explica por quê. Vou voltar de novo. Isso não vem de curso. Isso não vem de curso. Outra coisa que todo mundo fala Ah, Exu faz tudo. Não, Exu não faz tudo. Exu não faz tudo. Exu tem uma mas cada linha de Exu tem uma especialidade específica. Tal Exu é bom para isso. Tal Exu é bom para isso. Tal Exu é bom para abrir caminho. Tal Exu é bom para lidar com saúde. Tal Exu é bom para lidar com o financeiro. Tal Exu é, o Pombagilha é bom para lidar com o sentimental e assim vai. Então, o pessoal acha que é receita de bolo, todo mundo faz tudo e vamos cultuar, vamos botar um assentamento em casa e pau no gato. Aí não sabe o que tem dentro daquele assentamento, se aquilo está de acordo com a entidade regida por ele, se você tem aquela energia realmente nos seus caminhos e não sabe fazer manutenção daquilo. Então, a pergunta é, para que eu tenho aquilo? Que benefício aquilo está me trazendo? Lembra que eu falei que Exu e Pombagilha eles entendem muito bem esse sentimento de troca? A energia da troca? Se ele não está me servindo, de duas umas, eu estou cultuando o inimigo ou eu não estou sabendo cultuar? Eu estou cultuando algo que eu não tenho que cultuar, não está no meu caminho ou eu não sei fazer direito? Alguém até vem me perguntando sobre essa questão e eu falei sobre isso, ou não sabe cultuar direito ou não tinha que cultuar. Aí vai aquela questão, outra coisa que às vezes te dá autoridade perante os espíritos, iniciação. Você é iniciado em alguma vertente que trabalha com eles? Se sim, eles te atendem de uma forma, senão eles vão mandar em você, você não vai conseguir mandar neles. Mesmo porque dominar um espírito é muito difícil, a gente já falou sobre isso várias vezes, principalmente se você não entende nada sobre aquele tipo de espírito. Então são coisas que a gente vai escutando e o povo fala ah, eu acho, eu acho, eu acho, é muito machismo, é muito machismo e falta de vivência, falta de conhecimento, de procurar entender que tipo de energia aquele espírito agrépito. Hoje, as quimbanas mais recentes, geralmente são ligadas à parte luciferiana, à parte boética e tal, tem outra coisa que é complicada. os caras que realmente entendem naquilo, é uma coisa, outra coisa é você arriscar um sigilo de um demon lá no teu chão e deixar lá e não saber o que você está chamando. Isso aí é perigoso? Sim, é perigoso, para quem não conhece essa prática, é muito perigoso. Tem uma, o Rio Grande do Sul tem uma coisa chamada cotimbó, né? Cotimbó, ele lida com em shoes e combas giras e usa a sigilação de diamonds no trabalho, que eles falam que é onde abre as portas de acesso. Os caras falam que são especialistas naquilo, então beleza. Agora não vou, eu nunca passei por um rito desse e vou lá querer me meter a besta e tentar achar que vou obter um bom benefício. Eu vou fazer a simpatia do Zé Pilintra lá para ganhar dinheiro, para ganhar na loteria e ele vai me atender. É bem por aí. Vamos lá, temos algumas perguntas já? Deixa eu ver aqui, Rogério. Nós temos uma pergunta da Pati Kery, ela pergunta, não pode dispensar na encruza e onde dispensa? Não entendi a pergunta da Pati Kery, mas... Está falando do que? De despesa? Aí vai a questão, né? É despachar a entidade? Se for despachar a entidade, cara, eu não recomendo isso. Eu não recomendo isso. Foi você que procurou a entidade. E se você não quer mais andar com ela, então seja muito, muito, muito sincero, fala, está se dando bem, entendeu? Espero que... Ah, tá, eu boto aqui que é os trabalhos. Eu já falo sobre isso, tá, Pati? A gente não está se dando bem, nossa relação não está indo bem, que nem separação, né? A gente faz uma amigável, melhor do que a litigiosa. É a mesma coisa. Ah, porque são espíritos que se magoam, se magoam sim, se magoam e se puder te dar paulada para você, né? Ver se você se emenda, eles vão fazer, tá? Bom, as questões dos trabalhos, né? Onde eu arrei os trabalhos de Exu? Depende, depende da linha de Exu que eu estou trabalhando, tá? Posso trabalhar com Exu de Mata, do Mar, posso trabalhar com Exu de Encruzilhada, né? E assim, são sete reinos de Exu, cada reino tem nove povos, então tem uma gama muito grande de lugares de trabalho, tá? Então, eu vou descartar os trabalhos em dois lugares. Primeiro, aquele que a própria entidade determinar que eu faço. Segundo, se ela não determina um lugar nenhum, sempre de acordo com a linha falange dela, tá bom? Então, qual a diferença, Rogério, de trabalhar com a linha de Exu na Umbanda e as Pombagiras e trabalhar na Quimbanda, por exemplo? O que que acontece? Lembra que eu falei que a Quimbanda, quem manda no culto de Quimbanda é Exu e Pombagira, ou seja, eles têm liberdade total para fazer tudo o que quiser da forma que quiser. Dependendo da vertente de Umbanda, eles não têm essa liberdade. Por quê? Porque a moral, a ética moral da Umbanda é diferente da ética moral da Quimbanda. A Quimbanda é a moral. As Umbandas, a grande maioria delas, têm uma ética moral diferente. então esse Exu não vai estar trabalhando na totalidade dele. Ele não vai conseguir exercer todo o poder que ele tem. Por quê? Porque ele vai estar sendo limitado por alguns parâmetros. Por alguns parâmetros. Por exemplo, eu vejo hoje em alguns terreiros uma gira de esquerda, Congar aberto, o povo vestindo branco. Não estou falando que está certo e errado, mas eu sou da Umbanda, de que você cantou com o Exu Pumbadira, você fecha o Congar, você acende a luz vermelha, bota a roupa escura e vamos que vamos. Por quê? Ah, por que os Exus não podem trabalhar na frente do Congar? Não é isso. A vibração é diferente. A energia deles é diferente. Então, você propicia uma energia melhor para eles trabalhar de acordo com a questão deles. Entendeu? Então, a diferença basicamente é essa. o jeito que eles vão se apresentar, eles não vão se apresentar da mesma forma que eles se apresentam na Quimbanda e até onde vai os trabalhos deles. Qual a principal diferença de Exu entidade e Exu orixá? E por que alguns Exus sendo Exus e tendo o nome parecido com Exu orixá trabalham na linha de outros orixás às vezes? Boa pergunta. Eu ia falar sobre isso, mas você chega no momento excelente e pergunta. Bom, que nem eu falei, o orixá Exu ele é uma coisa. O orixá Exu ele é o mais poderoso de todos os orixás. Ele é o mais poderoso de todos os orixás. O orixá Exu na verdade ele está abaixo só de Olodumaré. Ele é a contraparte. Na verdade quando existia só a escuridão Exu já estava lá. Então ele é um cara que ele é totalmente diferenciado dos outros. Ele é todo diferenciado dos outros. Ele cobra mesmo ele não está nem aí. Ele às vezes atrapalha os outros porque ele gosta de se divertir com isso. Mas ele é uma divindade. Ele é um deus. Ele é um deus. Exu Entidade Exu Entidade como eu falei como ele tem um arquétipo parecido com o do Exu Orixá ele acabou adotando esse nome. Ele poderia ter qualquer outro nome mas acabou adotando esse nome. E pela questão que eu falei da abelha preta e tal Enxu parecido com Exu aí acabou ficando isso mesmo. Mas eles têm linhas de trabalho totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Eu tenho que entender bem que um Exu que no Canobla chama de Exu Catiço ele é um espírito. Exu Orixá ele é um deus. São coisas totalmente diferentes. Ele é uma energia criada pelo deus supremo já para ter um ponto específico. Exu Orixá não. São humanos ou não. Existem Exus que também são espíritos que não tem passagem humana mas são espíritos. A outra questão por que que são regidos. Na verdade não são regidos essa questão de que Exu tal é regido por Orixá tal isso aí na verdade não é bem assim. Não é bem dessa forma. Por que? Porque são cultos diferentes. O culto a Exu aqui no Brasil ele nasce inseparado do culto a Orixá. Às vezes o Exu lembra que eu falei que ele tem ascendência europeia dependendo do Exu foi um bruxo esse cara não conhece a Orixá ele não sabe o que é a Orixá. Então como que ele vai ser subordinado a uma questão? Lembra que no começo eu falei sobre o escravo que interpretaram diferente a palavra escravo aí passaram a dizer que o Exu era escravo do Orixá e não tem nada a ver isso aí. Não tem nada a ver. Na verdade são espíritos regidos por eles mesmos. Eles podem até em algumas Umbandas falar assim tal linha de Orixá sustenta tal Exu mas é complicado porque às vezes o que acontece pessoas que são regidas por algum geralmente tem né trancar ruas aí o cara bota a regra mas se eu tiver em Chucaveira eu não posso? Posso eles são livres são espíritos livres eles não tem que estar subordinados a nenhum a nenhum Orixá certo? bacana é possível que esses espíritos sejam dados como herança a familiares tipo o avô passa pro neto e eles vão acompanhando ali a família por gerações como se fosse protetores ali mas que vai passando de geração em geração? na verdade esses espíritos eles são antepassados eles são antepassados eles já começam com essa questão de antepassados como eu falei no quilombo eram os antepassados que eram sacerdotes começaram assim mas pode ser qualquer antepassado seu pode ser seu avô seu pai não digo porque às vezes o tempo não bateu ainda mas seu avô seu bisavô seu total avô antepassado de outra encarnação sua então eles vão ter sempre essa ligação de antepassado isso é importante porque nesses cultos é importante entender essa questão dos espíritos que te acompanham eles sempre estão ligados de alguma forma com você como antepassado pode o espírito que acompanha o seu pai passar a te acompanhar? sim é sempre que isso acontece? não é com frequência que isso acontece? não o mesmo espírito entendeu? por quê? porque eles já vêm mais ou menos impregnados no seu DNA aquilo que vai te seguir então de repente você está herdando a sua linha ancestral do lado da mãe e o espírito que acompanha seu pai é de vem de outra linhagem então às vezes ele pode começar a se manifestar com você ou não mas é bem raro isso acontecer geralmente isso aí já vem pré-definido por que as tronqueiras de Exu devem ser fitas fora de casa? por causa da ligação de Exu com a rua Exu ele é muito conhecido como quando eu falo Exu tá gente eu estou me referindo a Exu como Bagira é o povo de Exu é referido ao povo da rua então como é o povo da rua ele fica fora de casa é onde ele tem mais força mas é assim não é pra botar o Exu na casinha do cachorro que nem a gente vê por aí é pra sentar o Exu lá na casinha do cachorro que eu também acho isso aí desrespeito mas o que que acontece o lado de fora já era feito assim nos quilombos os montículos lá que eram feitos eram feitos na porta de entrada do quilombo por que que tronqueira tem esse nome? porque tronqueira ela tem a ver com o tronco com o tronco central que ia dentro da estrutura onde se cultuava Exu tem lugar que se chama de porteira por que porteira? porque realmente chegava próximo aos portões das fazendas e a tronqueira também às vezes tem essa conotação que era o tronco que segurava a porteira de entrada da fazenda então tem essa questão também que vem já de bem antigamente mesmo legal falando agora das pomagiras ou pomogiras todas elas foram prostitutas com a venda não todas não todas muitas foram sim por que? o que isso faz ela desmerecer? foram mulheres abandonadas pelos maridos foram mulheres abandonadas pelas famílias foram mulheres que não tiveram outras questões para viver beleza só que eram versadas em magia eram versadas em bruxaria então a questão da pombagira ser pombagira não é ela ser ou não prostituta e sim conhecer ou não feitiços essa é a grande verdade né Maria Padilha foi rainha Maria Mulambo foi rainha não foram prostitutas assim e quando eu falo da história de um espírito é bom que a gente entenda o que toda Maria Padilha foi rainha não toda Maria Padilha espanhola não uma Maria Padilha foi espanhola ou até outras foram espanholas mas pelo menos só uma foi rainha talvez a primeira que tenha dado o nome a linha provavelmente mas a que trabalha comigo por exemplo ela não é espanhola entendeu então tem essas questões a gente tem que entender que é um nome fantasia é um nome fantasia a entidade ela pode até te dar o nome dela da última encarnação quando ela quer né quando ela quer é necessário isso dependendo das questões sim dependendo não né mas por exemplo a tiriri é um nome fantasia o espírito ele se apresenta como tiriri porque ele vai trabalhar daquela forma naquela especialidade então ele vai passar a ser aquilo então as pombagiras tem esse arquétipo ah pombagira é prostituta muitas foram sim todas não faz diferença o tecido ou não 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 faz diferença alguma legal todo espírito cigano feminino é uma pombagira não não existem pombagiras ciganas né que foram ciganas em vida e tinham eram muito versadas em feitiçaria e por alguma questão acabaram enveredando por esse lado de se tornar pombagiras outras não outras geralmente acendem para a linha de ciganos mesmo sem problema algum o mesmo ocorre com alguns exus existe exu cigano tudo vai de acordo com o tipo de trabalho que energia aquele espírito carrega se ele tiver uma energia mais leve vamos dizer assim ele sendo cigano encarnado vai passar para a linha de ciganos se ele tiver que trabalhar com energias mais densas ele vai passar a ser uma pombagira cigana ou um enxu cigano legal como uma pessoa que desencarna se torna um exu ou uma pombagira primeiro por é por cultuá-los né primeiro passo não tem como por exemplo é um eu vou ter que falar né o padre do livro lá de não sei quem lá virar o exu pô o cara foi padre o cara não tem nada a ver com a linha de trabalho de exu e pombagira então como que aquele espírito dele vai estar afim com aquela energia não tem como então é tudo toda a egrégora ela é de espíritos afins né então pra você se tornar um exu e uma pombagira após seus desencarnes primeiro você tem que estar trabalhando com isso você tem que estar cultuando eles outra coisa você tem que ser conhecedor de feitiçaria né como eu falei todo exu ele é especialista em alguma coisa então não é qualquer pessoa ah não eu morri eu vou virar exu não ele tem que ser especialista naquilo né o mesmo caso é a malandragem os malandros apesar de ter aquele arquétipo e tal que a gente sabe que o arquétipo do malandro eles são versados em feitiçaria por isso que eles estão naquela linha senão não estariam existe inimizades entre os exus e na classe das pombagiras também existe inimizade entre elas isso vem por causa das histórias né por exemplo em uma das histórias o rei deixou a esposa que era Maria Molambo por Maria Padilha aí ficou essa rixa entre as duas então se tem uma Padilha no terreiro não vai ter uma Molambo junto ou vice-versa é mito gente isso aí o pessoal cria existe o que às vezes o choque energético isso pode ocorrer né o tipo de trabalho que está realizando por exemplo não cabe duas entidades com energias diferentes aí beleza aí tudo bem mas não é questão de inimizade às vezes é incompatibilidade com aquele trabalho existe a possibilidade da pessoa trabalhar com mais de uma classe de exu e as mulheres com mais de uma classe de povo agir sim existe essa possibilidade porque o corpo é mediúnico o corpo mediúnico ele pode incorporar qualquer coisa qualquer coisa né qualquer coisa não é só Umbanda Candomblé ou qualquer religião da de tradição afro que trabalha com incorporação outras outras religiões né inclusive muitas delas orientais trabalham com incorporação então o corpo mediúnico ele pode ele pode incorporar qualquer coisa uma o médio permitindo né porque tem que ter uma permissão ali ah não tem que ter uma permissão né senão sai me pegando no trabalho sai me pegando em tudo que eu tenho tanto então eu tenho que ter um domínio sobre isso e outra tem que ser compatível com aquela energia senão ela pode até incorporar só que ela não consegue ficar muito tempo mas eu posso trabalhar com mais de um mais de uma pombagira mas aí eu pergunto o porquê isso pra que isso tem necessidade se eu tiver uma necessidade específica legal agora se não é só para dizer que eu tenho 52 eixo 35 pombagira 12 malandro 2 eixo mirim e segue o barco não tem um porquê entendeu nesses espíritos do panteão africano na sua totalidade quando em vida quando encarnados eram negros no mundo espiritual não existe essas coisas e cores e nem tudo mais mas como eles encaram os brancos hoje que tentam contato com eles sendo que eles muitas das vezes foram foram que foram massacrados e foram escravizados por brancos na época de quem já eram encarnados aqui então tranquilo é só uma correção nem todos os espíritos são negros né eu falei tem espíritos europeus envolvidos tem espíritos indígenas envolvidos tem espíritos não humanos envolvidos né tem encantados trabalhando aí então o que que acontece primeiro né a né meu eixo é negro e eu sou pálido só que assim aí eu vou buscar minha árvore de analógica será que eu tenho em algum ponto alguma ligação com aquele espírito beleza o não negro né o espírito é pode ser bom europeu indígena ou encantado tem problema de né de um branco trabalhando não tem né é mesmo porque hoje a gente vê muitos muitos e muitos brancos trabalhando e lá nos quilombos quando começou isso tudo existiam brancos também né os brancos excluídos da sociedade e um pro quilombo né e lá já começaram a trabalhar com esses espíritos também ou seja então não tem problema algum quanto isso eles não tem um olhar agora o problema é aí que eu entro na questão de que o espírito pode ferrar sem você saber é eu trabalho com preto velho eu trabalho com enxu negro e eu sou racista é como é que esse espírito vai começar a se comportar comigo como é que ele vai responder a mim sendo que eu estou ofendendo ele eu estou ofendendo minha ancestralidade então esse é um problema esse é um grande problema né porque infelizmente esse romantismo que tem hoje não que o preto velho nem preto é que ele é branco pode existir pode gente só que ele tem que explicar muito bem porque que ele está assumindo aquela roupagem né então esse romantismo pra é poder falar que eu sou racista pra não falar que eu sou racista mas eu recebo um preto velho branco eu recebo meus eixos todos brancos meus olhos de chás são todos brancos não sei aí é complicado aí o espiritual não vai olhar com os meus olhos legal demais a abordagem como uma pessoa descobre que tem um eixu ou que tem uma poma de erê primeiro é tendo tendo é trabalho né é tendo uma uma relação com essa entidade ah todo mundo tem eixu e pombagira não isso aí é uma questão é outra historinha que inventaram aí que ah todo mundo tem não pra que que um espírito onde eu não cultuo e não tenha a mínima afinidade vai me acompanhar seria uma puta perda de tempo pastral isso aí né então o que que acontece primeiro eu tenho que ter o encontro uma semana passada uma menina me ligou e tal falou que fez uma consulta com a taróloga e tal e a taróloga falou que a pombagira dela estava de costas ela me ligou sabia que eu trabalho com isso eu falei você já cultuou alguma vez com a pombagira não não ah então mas alguém já te falou não então como com uma pessoa que você nunca viu vai estar de mal de você não tem como você ficar de mal de alguém que você não conhece você ficar ressentido com alguém que você não conhece então a primeira coisa que você tem que ter um contato né contato por quê por alguma dessas religiões onde esses espíritos transitam né é a coisa pode ser de herança pode mas eu tenho que ter o primeiro contato senão eu não consigo ligar esse start tá bacana com relação a história que dizem falando das encruzilhadas que estão diretamente ligado a Schultz e aos teis né que estão diretamente ligados com a gira a questão de que os escravos deixavam comida e essa história toda de encruzilhada começou ali porque era um ponto de refúgio deles e a encruzilhada eles deixavam pra que outros que estivessem foragidos pudessem lá e comer e beber a garrafa de cachaça e comer alguma farinha farofa naqueles pratos de barro isso é verdade até onde a gente deve entender isso aí bom vamos lá não deveria fazer isso mas eu vou citar a bíblia né porque Caim matou Abel né porque Abel fez um sacrifício de uma ovelha muito melhor do que o sacrifício de grãos de Caim onde ele foi lá e retirou um pouco dos grãos ainda né então ou seja por que que eu citei isso porque o sacrifício existe desde que o mundo é mundo as oferendas existem desde que o mundo é mundo tá pode ter ocorrido essa dupla função sim é a função principal da oferenda não nunca foi e nunca vai ser né na África a religião tradicional Yorubá por exemplo tá beirando seus oito mil anos né a da cultura banto também deve estar por aí ou mais né então sempre houve isso em outras culturas sempre houve oferendas né então sim pode ter acontecido essa dupla função bom eu vou botar um pouco mais que aí os caras escravos também que tá fugindo também se alimenta daquilo ali mas não falar que só era feito para aquilo tá isso não é não é uma verdade total bacana a última pergunta Rogério como as pessoas conseguem achar obras e livros que falem a respeito desses seres e dessas entidades e possam saber mais né sobre o tema bom a primeira coisa que eu recomendo leitura de obras antigas antigas que eu falo em 1940 1950 né é esse tipo de obra é onde o pessoal tava tava não tava linkado essa questão de venda de que ah que eu tenho que vender curso né esse é um parâmetro é segundo parâmetro eu tenho que tentar evitar as leituras que são muito cristianizadas por quê? porque elas dão uma interpretação errada sobre esses espíritos tá uma coisa que eu tenho que entender pra entender esses espíritos história e geografia por que história e geografia? porque eu tenho que saber da onde esses povos vieram o que que eles faziam lá na terra deles pra mim poder fazer o parâmetro do que é feito aqui vai ser igual? não nunca será igual nunca será igual né é umbanda só existe no Brasil candomblé só existe no Brasil quimbanda só existe no Brasil existem outros países mas saiu daqui né é culto tradicional urubá só existe na Nigéria em um pedaço da Nigéria né todo mundo acha que na África toda se culto orixá não culto orixá no leste da Nigéria em Benin e no Togo num pedaço do Benin e num pedaço do Togo só é em Kisse tem uma uma cultura maior porque é uma região maior ali da da parte sul ali da da África né e Vodum lá na região do Benin então é eu tenho que entender um pouco desse povo pra poder ver que visões eles tinham sobre o antepassado como que eles cultuavam o antepassado pra poder entender alguns parâmetros né outra coisa que eu tenho que entender eu tenho que entrar um pouquinho na 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 bruxaria europeia pra poder entender certas coisas né como que eram feitos alguns cultos algumas forças como elas eram tratadas então na verdade não é um trabalho muito fácil né mas são coisas interessantes da gente procurar boas leituras sobre isso sim eu vou vou pegar uma lista depois de livros eu vou estar postando no grupo tá maravilha aproveitando a carona acabei de deixar lá no grupo a enciclopédia da Unesco onde tem oito volumes cada um com mil e poucas páginas a respeito de toda a história da África e lá vocês vão encontrar histórias de vários povos e várias religiões talvez não adentrando tão profundo mas pra vocês terem uma ideia de todo esse universo africano beleza Rogério nós te agradecemos meu irmão pela sua grande participação nós te agradecemos pela grande aula foi muito esclarecedora creio que todo mundo aí tá sabendo mais um pouco sobre a religião aqueles que tenham chamado pra religião procure o Rogério o Rogério é um sacerdote qualificado uma pessoa que há muito tempo trabalha aí na área da Umbanda e pode ajudar vocês que sentem esse chamado que já tiveram contato com o Orixás e com essas entidades pra que vocês possam da melhor maneira possível cumprir a missão que cabe a vocês Rogério nós te agradecemos nós estamos já ansiosos pra próxima aula ainda não tem nada definido estamos aqui querendo que vocês falem falem mais aí pra nós sobre a religião amanhã nós temos o Frater Octoparvum falando sobre os dragões sexta-feira nós temos o nosso querido Romulo da Jurema Sagrada falando dos encantados falando da Jurema e do Catimbó sábado nós temos o Krafmaat Krafmaat falando de xamanismo e no domingo nós temos o Frater Magog que é especializado em magia goétia falando sobre magia antiga e magia contemporânea agradeço a todo mundo a presença agradeço ao Rogério agradeço ao Octoparvum pela gravação e vamos seguindo vamos estudando galera que a gente vai aprendendo e evoluindo cada vez mais forte abraço a todo mundo boa noite e até amanhã beleza tchau tchau beleza nossa chefe fraterna a todos boa noite lá no canal Macumba Brasil tem mais um tem alguns vídeos lá falando sobre chupa o Pombagira chumirim então olha acompanhando lá também é isso aí pessoal até a próxima é isso aí o canal Macumba Brasil é o canal do Rogério tá esqueci de falar aqui perdão Rogério vocês podem aprender mais lá alguns vídeos no canal Macumba Brasil se você gostou desse vídeo que está nos assistindo na Exop Escola de Cultivo Prático no Youtube dê seu like compartilhe e juntos vamos nos fortalecendo e trazendo conhecimento a todas as pessoas abraço boa noite chico